Nunca assistiu a sessão da tarde, querido? Nunca assistiu a sessão da tarde, sentou e chorou quando namoradinha dava pé na bunda E não existia o WhatsApp, a gente tinha o quê? A gente tinha um caderninho que fazia uma pergunta por página Se você se identificar com isso, significa que tu tem 40 anos de idade que nem eu E aí ia passando pelas amigas e todas as amigas respondiam A primeira se lascava porque ela não sabia a resposta de ninguém E a última sabia a fofoca da vida de todo mundo Esse era o nosso WhatsApp de antigamente, era um caderno Existem sim sete dicas, sete conselhos que eu reuni aqui hoje Pra você aplicar aí no teu relacionamento E vamos lá! O mês de março é o mês mais lindo do ano, gente Nós temos o dia internacional da mulher e nós temos o dia internacional da Kátia Damasceno Que é o meu aniversário Como eu prometi, o mês de março vai ser um mês especial Teremos vídeos lindos, vídeos fofos esse mês Pra quê? Pra falar da semana da mulher bem resolvida que vai acontecer em abril Então tu tem um mês pra se cadastrar nesse link que eu já vou deixar aqui embaixo E diferente do que aconteceu nos outros anos, os vídeos da semana da mulher bem resolvida Não vão pro YouTube Não vão pro YouTube Só vai assistir, só vai pegar as dicas Quem se cadastrar no link Você ainda não conhece a semana da mulher bem resolvida? Não, porque você tá chegando agora, né meu amor? Então a semana da mulher bem resolvida é o maior evento online do Brasil Feito especialmente para nós, mulheres E a gente vai falar a respeito dos três pilares aí do meu trabalho Autoestima, relacionamento e sexualidade Existe então uma fórmula mágica para ser feliz pra sempre? Não, é óbvio que não, né querida? Porque se existisse e vendesse em comprimido na farmácia Tava todo mundo aí igual ao Disney e disse para nós Felizes para sempre Na vida real não é desse jeito Então há de ter o quê? Um esforço para manter esse relacionamento E pô, Katia, esforço? Sim, minha querida, um esforço e te digo mais Um esforço racional São coisas que a gente tem que fazer racionalmente pra ir cultivando Mas é possível ter um amor pra vida eterna? É óbvio que sim É pra isso que eu casei Ah, mas você já tá no segundo casamento Óbvio, porque do primeiro eu não sabia essas coisas E vou te dizer, eu tento tudo nesse relacionamento E se não der certo, meu amor A gente separa e tenta ser feliz com o outro O importante é ser feliz nessa vida, hein? Ravô avisando Mas apesar de não existir essa pílulazinha da felicidade eterna do Walt Disney Existem sim sete dicas, sete conselhos Que eu reuni aqui hoje pra você aplicar aí no teu relacionamento Primeira dica Não idealize o amor O que que isso quer dizer? Essa história de contos de fada, gente Isso não existe mais Na vida real, você é uma mulher real Casada com um homem real E pessoas reais passam por dificuldades Então não fica sentada, sonhando, idealizando Esperando as coisas acontecerem por si só Não Vá à luta, vá à ação Tome atitudes Racionalize um pouquinho aí esse sentimento De ficar esperando as coisas acontecerem De esperar que o outro faça o tempo todo Porque pode ser que o outro também esteja esperando exatamente a mesma coisa de você E quando a gente tá dentro de um relacionamento A gente sabe que nem tudo é um mar de rosas Tem dia bons? Tem dias maravilhosos Tem dias ruins? Tem dias ruins Agora, quando é que um relacionamento vale a pena? Quando a gente tem muito mais dias bons do que dias ruins Então ter inteligência emocional também pra transformar esses dias ruins em dias bons é algo fundamental Cátia, os dias ruins vão deixar de existir? Não Por quê? Porque é na tormenta que a gente cresce Mas é isso, a gente tem que aprender a crescer na tormenta E não fazer da tormenta um tormento da vida inteira Ok? Segundo aspecto importantíssimo pra fazer um relacionamento dar certo É você não perder a sua individualidade Não faça uma simbiose Não faça um alien do outro na tua vida Não, você é uma pessoa O outro é o outro Tu é tu, o outro é o outro Acabou É isso daí Nós estamos apenas o quê? Dois indivíduos diferentes Morando ali debaixo do mesmo tetinho Mas Cátia, eu ainda não estou casada Tudo bem, não tem problema Se já são duas pessoas, você já tem um relacionamento Então não é porque a gente tá morando junto Não é porque a gente começou a namorar Que a gente tem que viver a vida do outro Não tem nada mais chato, nada mais desgastante Do que falta de identidade, falta de opinião Continue com as suas amizades de quando você era solteira Continue com os seus hobbies Continue marcando, mesmo estando casada Continue marcando aí encontros com as suas amigas Eu mesma acabei de fazer isso essa semana Sair com as amigas A gente foi lá colocar as sofocas em dia Terceira dica Alimente o amor diariamente Diariamente, Cátia Tu come todo dia, minha filha? Pra que que tu come? Tu come pra não morrer Amor é do mesmo jeito Não alimenta ele não Pra tu ver o que que acontece Ele morre, querida Quando você vai lá, o bichinho tá lá desnutrido assim E tá lá o amor Você fala Ô, querida, daqui dois dias você vai morrer Então é assim Como cultivar então Aí o amor Como? Como, Cátia? Palavras, atitudes, gestos Que a gente pode fazer aí todos os dias E se nada der certo Um bom boquete resolve Quarta dica Tenha disposição, amor Pra aprender coisas novas Por quê? Partindo dos pressupostos anteriores De que você tem uma individualidade O outro também tem uma individualidade Quando duas individualidades se unem Já com bagagens diferentes Por exemplo Quando meu marido foi morar na minha casa Eu estava com 34 anos de idade Era 34 ou 35? Um negócio desse jeito aí Meu marido ainda tinha 29 É, peguei o novinho Meu marido tinha 29 anos O que que eu quero dizer com isso? Ele casou com uma mulher Que já tinha 34 anos de história E eu casei com um homem Que já tinha 29 anos de história E essas duas histórias se juntaram E foram morar dentro da mesma casa A gente tem a parte legal Óbvio, a parte que quer estar junto Que gosta Mas tem as manias, minha gente Tem aquela partezinha Que você não está habituado Um exemplo que eu sempre dou É da bendita pasta de dente Tá lá você acostumada Eu, Cátia 34 anos A apertar a pasta de dente De baixo pra cima Aí chega o cara Aperta a pasta no meio Eu de baixo pra cima Ele no meio A gente tem que achar um consenso Ou ele aprende A apertar de baixo pra cima Ou eu aprendo A apertar no meio Ou eu aprendo A conviver com o hábito dele Ou a gente compra uma pasta Pra cada um Mas a gente tem que arranjar Uma solução pra isso Então a gente tem que realmente Estar disposto A aprender coisas novas E a lidar Com situações diferentes Fora do nosso mundinho ali Pequenininho Ok? Quando o outro vem Ele não vem carregado Só de virtudes Lembra que ele vem carregado Cheio de aspectos aí A serem melhorados Nunca se esqueça disso Quinto aspecto Ame-se em primeiro lugar Quando você tem a capacidade De amar a si mesma Você consegue doar amor Pros outros Você consegue amar As outras pessoas E isso favorece demais A sua autoestima Que é um dos temas principais Da nossa semana Da mulher bem resolvida Então não esquece De se inscrever na semana Hein? Já falei que o link Tá aqui abaixo Sexta dica Falar e escutar Na verdade eu não sei nem qual dos dois É o mais importante Se a gente saber falar Ou se a gente saber escutar A maior causa de terno Nos relacionamentos É a falta de comunicação As pessoas não se falam As pessoas não se escutam Elas guardam Ou elas despejam Mas elas não conversam A respeito dos assuntos A respeito dos problemas E a respeito das coisas boas também As pessoas não tem o hábito De compartilhar as vitórias De compartilhar as coisas boas E quando eu falo assim Que a gente não sabe Nem escutar E nem falar Às vezes o relacionamento Ele se torna uma rotina Um hábito tão forte Que você simplesmente Chega em casa Já pega logo O seu prato de comida E vai pra frente do celular Ou pra frente da televisão Ou pra frente do computador E não conversa Gente Pessoas que não conversam Pessoas que não se comunicam Vão separar em algum momento Porque não há diálogo Diálogo Conversa Comunicação É a base de tudo Então saiba ouvir O que o outro tem pra dizer Sem pré-julgamentos Sem o que será Que ele quis dizer com isso Não sabe o que ele quis dizer com isso Falar assim Não entendi Dá pra explicar melhor? Porque realmente A gente não precisa entender Tudo que o outro fala Então vai perguntando Até a hora que você entender Então o que você quis dizer Foi exatamente isso E isso e isso Até uma técnica de coach Vai ficar um exercíciozinho Aqui pra vocês Então que é o seguinte Quando você for conversar com alguém Você dá um feedback Então você tá querendo Me dizer que Ou então você fala assim Então você me disse que A, B, C, D, F, G Foi isso mesmo que você disse? Porque às vezes a pessoa Fala uma coisa E a gente escuta a outra Totalmente diferente Então a gente tem que se certificar De que o que a gente ouviu É o que a pessoa disse Ela fala Não, é isso mesmo que eu disse Ou então ela vai dizer Não, eu não disse nada disso O que eu quis dizer foi Até que as coisas Fiquem claras o suficiente Porque o que a gente imagina O nosso auto julgamento O julgamento que a gente faz Do que o outro tá falando É um dos maiores motivos Pra briga E eu falo muito sobre isso No módulo de coach De relacionamento Que a gente tem lá dentro Do nosso curso Do Mulheres Bem Resolvidas E a última dica Não deixa a chama apagar Ou seja Nada de rotina Mas Kátia Eu já tenho que fazer Cuidar todos os dias Aí como você disse Ainda tem que preocupar E não deixar a chama apagar Lógico, minha querida Pensa aqui comigo de novo Você se alimenta todos os dias Quando eu falei Pra cultivar o amor todo dia Realmente foi nessa questão Da alimentação Mas você come todo dia A mesma comida? Não Porque senão você enjoa Tem que dar uma variada Aí de vez em quando Você começa com as comidinhas De frente É você mesmo que prepara Mas você se alimenta De comidinhas diferentes Um dia é fruto Um dia é verdura Um dia é carne Um dia é macarrão Um dia é sei lá o que Mas foi tudo Você que fez Relacionamento É do mesmo jeito É isso, meu amor É do mesmo jeito Mas não adianta se oferecer Pro cidadão Arroz e feijão Todo dia, querida Tem que dar uma variada Nesse cardápio Tem que fazer uns Guere-guere diferentes Umas dancinhas diferentes Uns boquetinhos diferentes Então a gente tem que fazer Umas gracinhas diferentes E é nessa gracinha Que a gente dá Que eu falo nessa questão Do acender a chama Viu que o negócio Tá ficando meio morninho E você pá Parece com uma novidade Mas Kátia Sempre eu que tenho Que trazer novidades Não, meu amor E uma das coisas Que a gente também Vai aprender É como estimular Este homem A fazer gracinhas Para você A fazer coisinhas Para você Porque afinal de contas A gente merece Se você estiver Assistindo esse vídeo Pelo Facebook Marca aqui sua amiga Que precisa escutar Esses conselhos Aí outra Compartilhe esse vídeo Com o boy Meu amor Porque essas sete dicas Não são só Para você mulher Não serve Para você homem Ser humano Do sexo masculino Que se relaciona Com uma mocinha Ou com um mocinho Não tem problema Você se relaciona Com quem você quiser Mas todo mundo Que vive dentro De um relacionamento Tem que ouvir Então compartilha Com o teu boy Porque senão Fica só você Fazendo a sua parte E o outro Nada Então ó Já vai botando O cara aí Para poder assistir Esse vídeo também Não esquece De deixar aquele joinha Amigo Para mim A gente se encontra No próximo vídeo E bem-vindo Março Beijo para vocês Tchau, tchau Março é o mês É o terceiro mês Do ano Bem-vindo Março Eu vou botar Uma câmera Aqui nesse microfone Para ficar filmando Os batidores Do que é isso aqui Para vocês Vocês não fazem ideia Do que é isso aqui